Mano, o que deu pra falar é que são oito da manhã, não dormi, comi 63 pão de queijo, a vida é incrível, o mundo é cheio de votos, prédios e holocaustos e... É, mano, vou deitar, tentar dormir, tomar uma cerveja e não, tudo bem, pode ir. Mano, é isso aí, mano. A vida é vermelho, preto, verde, árvores e... mano, madeirites, balde, balde. O que é o balde? O balde é importante. Mano, se você prestar atenção, o balde tem uma função importante no mundo. No balde, você tá com o balde, você pode vomitar no balde. Tá fazendo goteira na sua casa, você põe o balde, o balde te ajuda, entendeu? O balde tá no pagode, a galera é um pouco mais precária, não tem dinheiro, você faz um batuco com o balde. O balde é importante, então. Tem que prestar atenção e começar a valorizar as coisas que você tem mais perto de você. Tô bêbado? Tô. Tô.